Rapaziada, antes da gente começar o vídeo, eu tenho um recado muito da hora pra dar pra vocês. A Redragon, que é a marca parceira aqui do canal, fez um novo perfil lá no Instagram deles, vai ser o primeiro link aqui na descrição, só pra postar o setup da rapaziada. E é da hora porque além de aparecer o setup de vocês, a foto que tiver mais like e mais curtida lá, vai ganhar um setup novo da Redragon, vai ganhar teclado, mouse, tudo da Redragon, véi. Então pra você que assim como eu gosta de bater punheta pra setup, é só você clicar no primeiro link na descrição, seguir o perfil e enviar a foto aí do seu setup bonitão pro link que tá na build do perfil. A foto que tiver mais like e mais comentários no mês, vai ganhar um setup inteiro da Redragon. E é muito da hora que todas as empresas que a gente trabalha, eles elogiam a forma como tipo, eu falo pra rapaziada, mano, vamos invadir o Talibã. Mano, rapaziada do canal aqui vai, moleque. Então todas as empresas que vêm fazer algum tipo de parceria comigo, eles já tem que ter a consciência que vai brotar um monte de gente lá no bagulho. Então é isso que a gente vai fazer, demorou? Clica no primeiro link na descrição aí e segue o perfil lá. É isso aí, vamos pro vídeo. Salve, salve casados e casadas, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e está começando mais um vídeo nesse canal aqui. Eu tava um tempo aí sem postar uns vídeos, mas é porque eu tava postando nos meus outros canais. Eu sei que tem muita gente que fica, Gabriel, tem mal tempão que você não posta no Aletra Mente. Cara, se eu não tô postando no Aletra Mente, provavelmente eu tô postando nos outros canais que eu tenho. Eu vou deixar todos na descrição, porque aí se caso eu ficar um tempo sem postar aqui no Aletra Mente, vocês passam nos outros canais que provavelmente eu vou ter postado algum vídeo lá. E nossa senhora, mano, só essa semana que eu não postei aqui no canal, aconteceu um monte de desgraça. Começou o BBB, não começou? Aí tá todo mundo falando de BBB pra lá, BBB pra cá, e Karol Conká, e Fiuk, e o Fiuk chorando. Ai meu Deus, que vergonhadinha da desgraça. O que vocês estão achando disso tudo, afinal de contas? Porque tipo, eu, dane-se BBB, eu nunca assisti BBB, nunca fui de acompanhar, caguei, tá ligado? O máximo que eu assisti era a Fazenda, assistia a Fazenda lá do Telbecker, assistia a Fazenda que tinha o da Dodô Labela, o do Me Dá a Cabeçada lá, eu assisti. Inclusive o do Dá a Cabeçada é do Telbecker, não é? Mas BBB mesmo eu nunca assisti, porque na minha casa, não sei se a casa de vocês também já foi assim, não pegava Globo. Globo não pegava na minha casa, eu tinha que colocar bombril na antena, a galera que é nova tá tipo, como assim bombril na antena? Não sabe nem o que é antena. Mas beleza, eu tinha que colocar bombril na antena, ficar meia hora girando pra um lado, girando pro outro, vocês tá ligado como é que era? Tinha que girar pra um lado, girar pro outro, aí colocava lá do outro lado, aí ficava perfeita. Quando a imagem ficava perfeita, você deixava lá, se afastava da antena sem nem respirar direito, prendia a respiração e se afastava assim pra não dar interferência lá no sinal. Quando você sentava pra assistir, a antena caía e quebrava e você tinha que fazer tudo de novo. Então eu nunca acompanhei BBB na minha vida, eu tô acompanhando BBB agora porque em todo lugar que eu olho tem a Karol Conká. Mas você aí que tá assistindo, que tá acompanhando, ou tá que nem eu que tá assistindo só pelo meme, só vendo ali os vídeos que o nego posta no Face, essas coisas. Pra quem você está torcendo nesse BBB? E quem vocês querem que saia tipo, o mais rápido possível, se vocês pudessem ter o poder de tirar do programa agora, vocês tiravam. Vocês deixam aqui nos comentários, demorou? O vídeo não tem nada a ver com BBB e só porque eu comecei a falar de BBB aqui, acabou que eu tô 10 horas falando do BBB, desculpa. No vídeo de hoje a gente vai ver aquele perfil do Twitter muito bom, chamado Prints de Famosos Desconfortáveis. Inclusive, se você não segue no Twitter, pelo amor de Deus, mano, corre e segue porque provavelmente isso aí vai ter muita coisa relacionada ao BBB também, vai ter sobre um monte de coisa. Enfim, acho que até tem eu nessa página aí. Eu acho que tem até eu, tem alguma coisa minha aí, se eu não me engano, nessa página aí também. Mano, esse print aqui do Orochinho, vendo lá no Reddit dele, ele pegando ali, né, um véio, não sei, né, não sei, não sei nem, isso aqui é um porno gay? Mas realmente, moleque, parece muito com ele, né, mano? Nossa senhora, parece bastante com o Orochinho. Vai saber, às vezes é. Ué, ué, qual que é o problema? E se fosse o Orochinho? Às vezes é, a gente não tem como saber, véio. Às vezes foi assim que o Orochinho conseguiu comprar o PS5 dele, foi quicando na rola de um véio. Você putaria o cabelo de rosa? Nossa, olha a desgraça que é um corretor, né, mano? O que o corretor não faz na vida de uma pessoa, né? Olha, olha a merda que saiu por conta do corretor. E a pessoa provavelmente num, né, na hora ali, deve ter perguntado rapidão, não percebeu que tava putaria em vez de pintaria, né? O que me impressiona é a Maisa clicar pra responder isso, tá ligado? O que será que ela deve ter respondido nesse story? E outra coisa que me impressiona é como a Maisa com, sei lá, 15 anos. Ela tem uma cara de mina de 40 anos já, é estranho, não é? Com quem eu me pareço? Com a traseira de um Celta. Nossa, mano. Ó, isso foi muito específico, mano. O pior é que parece, né? Ó, se você olhar ali a traseira do Celta e olhar pra ele, parece mesmo. Eu pareço com o quê, rapaziada? Com quem que eu pareço? Tem gente que fala que eu pareço aquele maluco do Puro Lugares Incríveis. Tem gente que fala que eu pareço com o Guimê. Tem gente que fala que eu pareço com o Renato Garcia. É com o Renato Garcia? Não, falam que eu pareço com o Mike. Fala que eu pareço com o Mike lá, com o cara de moto lá. Mas enfim, se vocês souberem mais alguém que eu pareço, vocês deixam nos comentários aí. Quem você acha que vai ser o assediador dessa edição? O Savero Pega no Breu perguntou pro Pyong Lee. O Pyong Lee nem deve ter respondido isso aí, mano. Será que ele leu? Será que ele leu isso aí? Se ele lesse, será que ele ia responder? Você tem que tomar cuidado porque a foto do cara é o Dr. Manhattan. Bebê capotou depois de três bimbadas. Macho precoce é foda. Nossa, e foi a Jade Picão que postou isso aí ainda. A Jade Picão tá insatisfeita com a pica do macho dela. Cara, ó, sei lá, mano. Sei lá. Eu não vou falar nada. É melhor não falar nada. É melhor não falar nada. É, não, é. Eu não vou falar nada. Você parece ser monge. Mano, olha o que eu tô rindo. Não é nem do cara. Eu tô rindo do nome do cara que fez o comentário. Viadinho pão com ovo, mano. Olha os nomes. Véi, da onde que esses malucos tiram esses nomes, véi? Viadinho pão com ovo, mano. Olha o tipo de pessoa que usa o TikTok. Aí falou que usa o TikTok também. Ah, toma no cu também. Como que eu faço pra ter uma barba igual a sua? Aí é foda, mano. Isso é o que? O Sidok é isso aí? Você é irmão do Igu? Perguntaram pro Yong Masca isso aí. Se ele é irmão do Igu. O Igu que não tem nada a ver com Masca, mano. O Masca tá mais pra irmão do Chiquinho da Eliana. Vocês é muito novo. Eu acho que vocês não vão saber quem é o Chiquinho da Eliana, mas tá aparecendo aí na tela. Você não vai falar que o Masca tá parecendo o Chiquinho da Eliana? Que métodos anticonceptivos usas? E a Mina, né? Degustando, né? Tu parece o Luan Santana. Não, realmente. É o Luan Santana. Você vai falar que isso aí não é o Luan Santana. Como chegar na Mandraka do Alphaville? Mandraka da onde? Será que ele não sabe onde é a Alphaville? Ou será que nem ele sabe o que é Mandraka? Porque Mandraka eu não sabia que existia. Mandraka sim. Agora, Mandraka? Quando a Mina é Mandraka, ela é Mandraka? O dialeto de um Lóia, né? Como que eu fui espermatozoide mais rápido se eu sou cadeirante? Às vezes tava na descida. Minha vizinha tem a boca torta. O apelido dela é Boquete de Escanteio. Boquete de Trivela, né, mano? Caralho. Mano, eu amo esses apelidos, velho. Porque é muito interessante ver o quão as pessoas são criativas na hora de zoar outra pessoa. Na sua cidade já chegou a Coca-Litraço de 4? Essa daí é muito boa, velho. Mano, a primeira vez que eu vi essa trollagem do Litraço de 4, mano, eu passei muito mal, viado. Muito, muito, muito mal. É o que eu falei, mano. É a criatividade da galera na hora de zoar outras pessoas, mano. Quem que vai pensar num bagulho desse? E, nossa senhora, mano, a Juliana Bond não dá, velho. Devia gravar um vídeo comigo, a Juliana Bond, um dia, né? Ia ser interessante, eu acho. Imagina gravar uma entrevista com a Juliana Bond aqui? Vocês acham que dá pra eu gravar um vídeo com a Juliana Bond? Você acha que ela aceitaria gravar um vídeo comigo? Mas pra isso aí, vocês teriam que ir lá no Insta dela e encher o saco dela, né? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aqui. E também se inscreva no canal aí, rumo aos 2 milhões de noias nessa cela de cadeia aqui, cara. Me segue no Insta também, que vai aparecer no final do vídeo. Assista os outros vídeos que estão aparecendo por aqui. E é nóis.